Bom dia pra você e pra quem nos assiste no live. São números realmente assustadores. A gente ainda tem aqui no Rio Grande do Sul mais de 35 mil pessoas em abrigos temporários, ou seja, aqueles abrigos que são administrados pelo Estado. Neste momento, existem 857 abrigos provisórios aqui no Estado do Rio Grande do Sul, então recebendo essas mais de 35 mil pessoas. Mas aí o número de desalojados é muito maior. Desalojados são pessoas que saíram de suas casas, ainda não retornaram, mas estão se abrigando em casa de familiares, de amigos, ou então até em beiras de rodovias, acampando nas beiras de rodovias, que é uma situação que a gente tem visto bastante aqui no Rio Grande do Sul, inclusive aqui em Porto Alegre, na região das ilhas. Então o número de desalojados é de mais de 575 mil pessoas. São muitas pessoas, isso aí somando mais de 600 mil pessoas que não conseguiram retornar para suas casas ainda. Quando a gente vai um pouco mais além nesses números, o número de afetados, então, direta ou indiretamente, por essa enchente que está atingindo o Estado desde o fim de abril, a gente tem um número ainda mais assustador, de 2 milhões e 300 mil pessoas, o que equivale a mais de 20% da população gaúcha, ou seja, 1 em cada 5 gaúchos, foi afetado direta ou indiretamente pelas enchentes. Até o momento, de acordo com a Defesa Civil, são 172 óbitos confirmados e 44 pessoas ainda continuam desaparecidas. Das 497 cidades do Estado do Rio Grande do Sul, 476 foram afetadas de alguma forma. É o Estado inteiro afetado por essa tragédia, Jairo. Pois é, né? 22% da população é muita coisa, né? A gente torce para que essa recuperação possa acontecer o mais rápido possível, e que as pessoas tenham o direito de voltar para casa. É um sonho tão simples, mas tão necessário, né? Muito obrigado, Isadora.